O vídeo de hoje é pra você que tem muitos retalhos de tecido aí na sua casa e não tem a menor ideia do que fazer com eles. Eu vou te mostrar o passo a passo de uma peça muito simples e também muito fácil pra vender. Pra você que é iniciante na costura e tá com pouca criatividade e não sabe o que fazer com seus retalhos, tenho certeza que você vai gostar muito desse vídeo. E se você é nova por aqui e acaba de chegar, seja muito bem-vinda. Eu sou a Val Souza e nesse canal eu compartilho dicas de costura para iniciantes e também te ensino a fazer peças simples e fáceis pra vender. Então, já se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder notificações do que é compartilhado por aqui. Vem comigo cortar e costurar uma peça simples feita com retalhos. A peça que eu vou te ensinar aqui é um pegador de panelas. E eu utilizei aqui um retalho de jeans pra fazer o fundo da peça e depois eu peguei retalhos bem pequenos, minúsculos realmente, que eu tinha aqui. E fui colocando aleatoriamente um em cima do outro. Realmente sem nenhuma organização. Pra que ele fique bem grosso, assim, que ele tenha bastante pedacinhos de retalho ali por baixo. Pra que eu não precise forrar essa peça, mas aí vai ficar a seu critério também. Se você quiser forrar, aí, claro, o acabamento também fica melhor, fica... Essas costuras ali não ficam aparentes. Aqui eu tô te dando realmente uma ideia do que você pode fazer. Aí você coloca aí sua criatividade pra desenvolver essa peça. Eu fui colocando aqui até completar essa peça. Eu fiz duas peças desse mesmo formato. Esse quadrado tem 32 por 32, mas aí também você vai fazer o tamanho que você quiser. Se você quiser, se você quiser um pouco maior. Eu fiz esse tamanho porque minha mão, ela é bem pequenininha. Então, pra mim, tá tudo certo. Aqui eu peguei uma folha de papel do mesmo tamanho do tecido e desenhei um coração e vou cortar as duas peças. A outra peça eu vou cortar ela ao meio, dividir o coração. E vou lá pra máquina passar uma costura em toda a volta da peça, pra que fique mais fácil pra passar o viés. Aqui eu passei um viés bem fininho, que era o que eu tinha disponível aqui, mas o ideal é que fosse um viés um pouco mais largo. Pra passar aqui na divisão das duas partes do coração. Mas, o ideal é que fosse um viés mais largo, mas também você pode colocar aí um viés de tecido. Corta um retalho, uma tira de tecido e faz esse acabamento aqui também, vai ficar bem legal. Essa combinação de tecido, você pode escolher, separar aí os tecidos que você gosta mais pra fazer essa combinação. E fazer uma peça aí de acordo com a sua criatividade, com o seu gosto, realmente. Vou fazer isso nas duas partes. Feito isso, agora eu vou colocar as duas peças. Vou alfinetar e vou passar uma costura em toda a volta, prendendo uma na outra. Pra que também facilite a colocação do viés aí na última etapa da peça. E, de preferência, você vai alinhavando, vai fazendo aí com bastante cuidado, pra que a sua peça fique bem legal e você já comece a vender logo em seguida aí as suas primeiras peças. Se você chegou até aqui, por favor, escreva nos comentários. Eu cheguei até o final do vídeo. Me dá um feedback, coloca aí nos comentários, que eu quero te dar os parabéns pela sua persistência. Porque na maioria das pessoas não chegam até o final de um vídeo e depois reclamam que não tem sucesso na costura. Tem outros modelinhos de pegador de panela também, que você pode se inspirar nesse formato aí de montagem de tecido, pra você fazer aí outras peças. Observe esse, que eu fiz ele todo forrado, ó. A mesma estrutura que eu coloquei aqui, eu coloquei aqui dentro e eu fiz ele abertinho. Pra fazer ele aberto dessa forma, eu peguei o coração aqui, cortei ao meio e fiz isso, ó. Você pode fazer cortando mais ou menos uns 3cm aqui nessa parte de baixo. Pronto, já tenho aqui essa parte abertinha. Aí aqui você vai unir do mesmo jeito da outra peça e aqui vai deixar um pouco mais aberto. Lembrando que pra colocar a tira, a tira reta, você pode colocar nessa parte. Agora aqui precisa ser no tecido enviesado. Você vai pegar um tecido da cor que você quer, vai cortar enviesado pra colocar aqui nessas bordas. E dessa forma ele vai ficar bem mais grosso, mas aí você precisa também ter bastante cuidado. Aqui ele ficou normal, né? Essa parte costurada normal. E aqui ficou duplo. Então, dessa forma ele fica bem grosso. Não precisa colocar aquela manta aqui dentro. Só que você precisa ter bastante cuidado na hora de costurar isso daqui. Porque se você vai costurar na sua máquina doméstica, você pode danificar. Porque aqui tem várias camadas de tecido. Então, é bom ficar bem atenta aí a esses detalhes. E do formato que eu fiz o outro, sem esse forro, ele fica bem mais fino e mais fácil de você costurar aí na sua máquina doméstica. Espero que você tenha gostado dessa peça. Até o próximo vídeo. Tchau!